O jejum é uma abstenção voluntária e deliberada de alimentos, com o objetivo de se dedicar à oração. De um modo geral, no jejum nos abstemos apenas dos alimentos sólidos, mas em algumas ocasiões nos abstemos de água também, por curto período de tempo. No sermão do monte, Jesus ensinou aos seus discípulos como o jejum deve ser observado. E nesse ensinamento, ele inclui também instruções sobre a finalidade do jejum. Nunca deveria ser feito para impressionar aos outros. Tudo indica que ele acreditava que os discípulos iriam jejuar, pois disse, quando jejuardes, e não se jejuardes. Ele próprio nos deu o exemplo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto, durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lucas 4, 1 e 2 Após esse jejum, Lucas registra que Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Pelos versículos que eu acabei de citar, podemos deduzir que o fato de uma pessoa ter recebido a plenitude do Espírito Santo, não quer dizer que necessariamente ela andará no poder do Espírito. Acredito que o meio pelo qual se obtém poder, principalmente poder em oração, é jejuar e orar. O ministério de Paulo também começou com jejum e oração. Ele testificou para a igreja de Corinto, que comprovava seu ministério por sua disciplina espiritual, nas vigílias, nos jejuns. Segundo a Coríntios 6, 5 Mas o apóstolo estava acostumado a jejuar e orar. Vigílias significa noites de oração. A igreja primitiva jejuava e orava em cultos públicos, com o objetivo de saber a vontade de Deus. Lemos em Atos 13, como o Espírito Santo pôde dar orientações claras à igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome de Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, os despediram. E aqueles dois apóstolos, Barnabé e Paulo, fundaram novas igrejas, ensinaram aos crentes a mesma prática de jejuar e orar, que haviam aprendido em Antioquia. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atos 14, 21-23 Este verso mostra que o jejum e a oração eram elementos vitais para a obtenção de orientação do Espírito Santo, antes de se ordenarem os líderes da igreja. O jejum associado à oração predispunha a igreja primitiva para ter clareza de mente e Espírito, a fim de estabelecer seus fundamentos. Mas jejum e oração não apenas favorecem a clareza de mente e Espírito, trazendo até nós a voz do Espírito Santo e sua orientação. Eles são importantes também para obtermos vitórias nos campos espiritual e material. Mas vamos ver um exemplo disso no Antigo Testamento. Josafá, rei de Judá, recebeu a informação de que havia um exército inimigo que se agrupava para atacar seu país. Era um exército composto de homens de Moab e Amon, que se aproximava das fronteiras de Judá. Nós que moramos na Coreia do Sul, sabemos o que é ver um exército entrincherado junto à nossa fronteira. Em vez de entrar em luta, pois não tinham armamentos, o rei resolveu usar os recursos espirituais, proclamou um jejum nacional. E todo o povo se reuniu, homens e mulheres, meninos e meninas, e jejuaram e buscaram ao Senhor, pedindo sua intervenção. E o resultado disso foi que Deus conquistou uma gloriosa vitória. O Senhor orientou o rei, mostrando-lhe como deveria lutar contra o inimigo. Tenho certeza de que nunca houve uma batalha como aquela. Josafá designou alguns homens para louvarem o Senhor diante do exército. Quando o inimigo viu aquilo, houve uma grande confusão em seu acampamento. Os homens puseram-se a lutar uns contra os outros. E os israelitas, depois, levaram três dias recolhendo os despojos da batalha. Já que Deus lhes dera vitória, sem que precisassem recorrer aos armamentos. Isso está em 2 Cronicas 20. Quando começamos a jejuar, temos que assumir a atitude mental correta. Não podemos ver o jejum como uma autopunição, apesar de que, a princípio, nosso corpo possa reclamar. O jejum deve ser encarado como uma maravilhosa oportunidade de nos aproximarmos mais de nosso Senhor e mantermos íntima comunhão com Ele sem a preocupação de nos alimentarmos. Devemos ver o jejum também como um meio pelo qual nossa oração se torna mais objetiva. Isso fará com que Deus nos ouça e nos abençoe. Quando encaramos o jejum dessa maneira, ele se torna mais fácil. Geralmente, orienta os crentes a começarem com um jejum de três dias. Depois que se acostumam a um jejum de três dias, eles são capazes de jejuar por um período de sete dias. Daí, passam para jejuns de dez dias. alguns já chegaram a jejuar quarenta dias, mas não incentivamos isso com frequência. Através do jejum e oração, o crente se torna mais sensível espiritualmente em relação a Deus e passa a ter mais poder para combater as forças de Satanás. Como é que isso funciona? O desejo pelo alimento é um fator básico em todas as criaturas vivas. É uma das maiores forças motivadoras que atuam em nosso corpo mesmo antes de nascermos. As criancinhas já nascem com um instinto natural de buscarem o seio materno. Se pudermos associar esse intenso desejo natural a um anseio espiritual de mantermos comunhão com a nossa fonte espiritual, o resultado é uma intensidade maior. Esse é o objetivo da oração e jejum. Somando nosso desejo espiritual ao natural, podemos fazer com que a preeminência de nossa oração chegue ao trono de Deus com tanta intensidade que Ele nos ouvirá e atenderá. O anseio espiritual é um fator básico da oração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37,4 Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Marcos 11,24 Portanto, quanto mais forte for nosso anseio em relação a um pedido, mais eficiente será nossa oração. Na minha experiência pessoal, não percebo nenhuma mudança significativa no organismo no primeiro dia de jejum. No segundo porém a fome aumenta bastante. No terceiro e quarto dias o organismo já começa a exigir alimento. E aí começamos a sentir todos os efeitos físicos da abstinência. Após o quinto e o sexto dia o organismo já se ajusta a nova circunstância e nos sentimos melhor. O que acontece é que o corpo passa a queimar as reservas de gordura que possui. Após o sétimo dia a fome desaparece embora o corpo já esteja bem mais fraco. Contudo obtemos uma clareza de mente e uma liberdade em oração bastante em comum. Quando jejuamos Deus vê nossa sinceridade em nos humilharmos voluntariamente. e atende a ela na medida em que um indivíduo cidade ou nação deliberadamente se humilham e afligem a alma Deus libera sua misericórdia e graça. Como vemos em muitos exemplos do Antigo Testamento Deus lutou pelo povo e Israel sempre que este se humilhou diante dele. Satanás está sempre querendo nos atingir quando sucumbimos frente aos nossos desejos carnais. Ele não pode vencer a barreira de proteção que é o sangue de Cristo mas podemos dar-lhe acesso a nossa pessoa quando pecamos. Paulo diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar ou da atmosfera que circunda a terra e na epístola de Judas lemos o seguinte ora estes da mesma sorte quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele pelo contrário disse o senhor te repreenda estes porém quanto a tudo o que não entendem difamam e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural como bruto sem razão até nessas coisas se corrompem. Judas capítulo 1 8 ao 10 Os versos que eu acabei de citar revelam um fato muito significativo sobre nosso adversário o diabo Satanás é um príncipe com um poder considerável e Judas diz também que ele não pode ser tratado levianamente como alguns crentes costumam fazer embora seu poder sobre a propriedade divina tenha sido destruído ele ainda é um oponente muito perigoso Jesus afirmou o seguinte porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim em outras palavras Satanás não encontrava em Jesus nenhum ponto de apoio a partir do qual pudesse lançar um ataque contra ele nós também devemos viver de tal forma que o príncipe deste mundo não ache em nós terreno favorável que acolha seus ataques antes da segunda grande guerra a Alemanha criou uma rede de agentes leais em diversos países Hitler sabia que precisaria de aliados leais se quisesse obter sucesso no seu projeto de conquistar o mundo e ele denominou esse grupo de homens e mulheres a quinta coluna precisamos cuidar para que não haja em nós nenhuma quinta coluna que se alie a Satanás e como conseguimos isso pela oração e jejum pela oração e jejum podemos concentrar o poder da oração dirigindo contra nossas concupiscências a cobiça da carne a cobiça dos olhos e a soberba da vida assim poderemos ter uma vida santa e pura diante de Deus pela oração e jejum podemos ver destruída essa cabeça de ponta de Satanás a que me referi com a quinta coluna então quando vier o príncipe deste mundo não achará lugar em nós o resultado prático do jejum e oração será a manifestação em nossa vida de uma religião verdadeira e sem mácula porventura não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade desfaça as ataduras da servidão deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante Isaías 58 6 e 7 o jejum pode romper as ligaduras da impiedade libertar os oprimidos e produzir completa e total libertação temos aí a ordem de despedaçar todo o jugo quando vemos outros sob pesado jugo ou nós mesmos nos sentimos subjugados podemos desfazer o jugo com jejuns e orações quer sejam problemas de saúde de relacionamento na família ou nos negócios eles podem ser removidos como eu já ensinei já preguei o monte da oração é um local dedicado ao jejum e a oração não tem por objetivo sanar os problemas apenas dos que ali se encontram ali intercedemos também por milhares de pessoas que escrevem para nossos escritórios em nova iorque depois que os pedidos de oração que nos chegam diariamente saem da minha mesa e são apresentados para oração em nossa igreja são enviados ao monte da oração cada intercessor recebe um pedido que a essa altura já foi trazido para o coreano e essa pessoa ora e jejua até sentir em seu coração o testemunho do senhor de que ele já ouviu e a resposta já está sendo enviada jejuando nossos intercessores se tornam sensivelmente mais conscientes da importância do pedido assim eles podem visualizar o problema pelo qual oram bem como a resposta recebemos muitos testemunhos a respeito de orações atendidas e são tantos que eu falaria por muito tempo por muitas horas vários e vários testemunhos o fato é que já aprendemos que Deus atende as petições acompanhadas de jejum de todas as partes do mundo chegam pessoas para jejuar e orar aqui no monte da oração em busca de um milagre aqui em minha igreja na Coreia alguns anos atrás veio aqui uma pessoa que sofrera uma paralisia infantil ela ouvira falar dos milagres que ali ocorreram e tomou a firme determinação de vir sem se preocupar com as dificuldades físicas que a viagem traria para ela após uma viagem de cinco dias de navio ela chegou ao porto e ali foi recebida por um dos membros de nossa igreja que a ajudou a pegar o trem e essa pessoa uma jovem de 23 anos chegou com a esperança de voltar a caminhar sob o ponto de vista das circunstâncias naturais isso era impossível meus irmãos e irmãs ela ficara aleijada aos três anos de idade mas com Deus todas as coisas são possíveis glória a Deus assim que chegou ela começou a edificar sua fé pela leitura da palavra de Deus procurando ali todas as suas promessas como estava com a intenção de ficar aqui três meses separou dois dias da semana para jejuar durante o tempo que passou aqui ficou muito impressionada com os testemunhos e cada vez que ouvia alguém dando testemunhos do poder miraculoso de Deus sua fé aumentava passou-se um mês e não havia o menor sinal de cura suas pernas ainda estavam deformadas pela paralisia com que já estava tão acostumada a conviver no segundo mês ela se sentiu renovada no espírito e na alma mas o corpo ainda não havia sofrido nenhuma transformação mas durante o terceiro mês começou a ocorrer um fato estranho ela começou depois de muitos anos sem nenhuma sensação a tê-la nas pernas na esperança de ver ali o milagre ela gritou ajudem-me a levantar-me por favor alguém me ajude a me pôr de pé sinto que já estou curada vendo suas lágrimas e percebendo como estava emocionada alguns membros de nossa igreja alegremente vieram segurá-la pelos braços e a colocaram de pé contudo ela ainda estava sem força nas pernas para afirmar embora já tivesse o sangue circulando por suas artérias e veias sem revelar o menor sinal de desapontamento ela se sentou novamente e continuou a orar sabia que seria necessário um milagre de criação para que suas pernas atrofiadas pudessem voltar a funcionar então pacientemente ela se pôs a esperar e continuou a jejuar e a orar encerraram-se os três meses e ela foi embora ainda numa cadeira de rodas mas algo acontecera em seu coração ela sabia que estava curada passaram vários meses e um dia recebi uma belíssima carta dela é doutor show escreveu ela agora já posso caminhar ainda estou mancando um pouquinho mas consigo andar acredito que até isso irá desaparecer em breve afirmava ela com uma fé firme esse é apenas um dos muitos milagres que aconteceram no monte da oração mas isso quer dizer que todas as pessoas que orarem e jejuarem no monte da oração ficarão curadas evidentemente a cura não é tão simples assim algumas pessoas são curadas imediatamente enquanto outras levam algum tempo para isso mas já descobri que quando uma pessoa tem grande dificuldade para ser curada muitas vezes está abrigando rancor no coração porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai celeste vos perdoará se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas tão 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 pouco vos perdoará as vossas ofensas Mateus 6 14 15 muitas pessoas têm sido prejudicadas por familiares sócios ou amigos e buscam justiça como acreditam que a justiça deve ser buscada e se não for feita justiça dentro dessas circunstâncias elas se tornam amarguradas e cheias de ódio muitos desses indivíduos podem ter sintomas físicos que podem ser diretamente relacionados com essa atitude de rancor eles criam uma raiz de amargura que produz toxinas que passam ao seu organismo e assim começam a sofrer distúrbios mentais e físicos disse-me certa vez uma senhora a quem mencionei o que acabo de explicar meu marido é o culpado eu o detesto está bem irmã repliquei mas é a senhora quem está sofrendo e ficando aleijada com essa artrite quando somos prejudicados de uma forma ou de outra temos que perdoar mesmo que nosso ofensor não nos peça perdão precisamos perdoar-lhe Jesus é o exemplo perfeito desse fato quando ele estava pregado na cruz ninguém lhe pediu perdão pelo contrário eles estavam zombando dele e o atormentando mas ele disse pai perdoa-lhes portanto o perdão não é um ato opcional é um mandamento não é uma ação que praticamos ocasionalmente é a maneira como vivemos diariamente quando perdoamos a uma pessoa que nos causou algum mal estamos permitindo que o espírito santo coloque convicção de erro naquele que nos prejudicou nada escapa aos olhos de nosso pai celeste ele conhece todas as intenções as motivações do coração o espírito santo pode convencer de pecado da justiça e do juízo bem voltamos a história que eu acabei de dizer sobre a senhora aquela senhora que estava em meu gabinete era casada havia vários anos o marido a abandonara e vivia com outra mulher e essa irmã estava passando por sérias dificuldades pois tivera que assumir o sustento dos filhos agora estava ali querendo cura para sua paralisia o espírito santo orientou-me para que lhe perguntasse a senhora já perdoou o seu marido não não posso eu o detesto respondeu chorando sem conseguir controlar as lágrimas mas a senhora tem de perdoar-lhe continuei assim seu coração ficará livre dessa amargura que está impedindo que seja curada e liberará o espírito santo para que opere na vida dele instantes depois ela resolveu perdoar-lhe e voltar ao monte da oração para jejuar e orar no domingo seguinte após um de nossos cultos ouvi alguém bater a minha porta convidei a pessoa para entrar e vi um homem de aparência muito séria acompanhado de uma senhora pastor disse ela este é meu marido por quem temos estado orando a mulher mal conseguia conter as lágrimas ao virar-se para ele dizer conte ao pastor o que aconteceu pastor chô disse ele será que deus poderá perdoar-me sou um grande pecador em seguida ele narrou o que se passara a uma semana comecei a ter uma profunda sensação de culpa quando estava em casa com outra mulher não conseguia suportar a pressão interior que sentia de repente comecei a pensar na minha esposa e filhos que abandonara e não conseguindo me livrar do senso de culpa que sentia quando chegou o domingo resolvi vir à igreja com a esperança de receber perdão e me sentir melhor ali então vi minha esposa sentada do outro lado do salão naquele momento resolvi pedir perdão a ela e a deus será que deus poderá perdoar-me claro ele pode perdoar lhe respondi em seguida orientei-o para fazer uma oração e ele aceitou a jesus como seu senhor e salvador que alegria maravilhosa ver aqueles dois novamente unidos em cristo jesus aquela mulher continuou a jejuar e a orar e mais tarde pôde sair de sua cadeira de rodas completamente curada mas ela já fora curada interiormente por causa do perdão antes mesmo de ser curada fisicamente pela cura divina não quero dizer com isso que todas as pessoas que estão aleijadas ou com algum empecilho estão sofrendo devido a problemas de rancor contudo muitas poderiam ser curadas se apenas se dispusessem a aprender a perdoar se você que ouve essa palavra e tem dificuldade em perdoar alguém não deixe que seu orgulho tome conta da situação e impeça que você obedeça a palavra de deus tome logo a decisão de caminhar a segunda milha e abandone sua atitude de autoafirmação perdoando aquela pessoa aí então experimentará uma grande libertação e ficará livre das sensações de hostilidade para com o outro e se sentirá muito melhor deus resiste aos soberbos mas concede graça aos humildes portanto se percebe que não está gozando da graça de deus com abundância em sua vida pode ser que esteja se firmando mais em seu orgulho do que na graça do senhor o que você ganharia com isso apenas amargura ressentimento e talvez enfermidade a palavra de deus diz em tiago 5 15 16 e a oração da fé salvará o enfermo e o senhor o levantará e se houver cometido pecados ser leão perdoados confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados hoje em dia os psicólogos médicos e psiquiatras afirmam que a atitude mental de seus pacientes tem um peso muito grande na cura deles essa é a hora em que a igreja o corpo de jesus cristo deve ser curada a atitude de deus está explícita na terceira carta de joão amado acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde assim como é próspera a sua alma o segredo para obter prosperidade espiritual e material está relacionado com a prosperidade da alma obtida pelo perdão assim vemos que o jejum e a oração somados a um espírito de perdão resultarão em melhores condições de saúde para a igreja desse modo esse veículo que deus escolheu para trazer o avivamento ao mundo se tornará um instrumento útil e saudável nas mãos do espírito santo neste final do século 20 nós nos encontramos diante de um grande desafio e também de uma grande oportunidade o de que precisamos é pessoas mais consagradas mais dispostas a perdoar sacrificar-se a obedecer a deus e a comprometer-se profundamente com deus já me coloquei à disposição do espírito santo para fazer o que estiver ao meu alcance no sentido de ser um instrumento para vermos um avivamento e o crescimento da igreja na terra você quer se colocar ao meu lado e assumir essa posição em cristo jesus glória a deus aleluia você será tremendamente abençoado e todos e os que tiverem ao seu redor sua cidade sua igreja sua família serão serão tremendamente abençoados pela sua decisão de buscar o senhor aleluia deus deus abençoe sua vida glória a deus se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal ative o sininho das notificações para você não perder todos os vídeos que são postados aqui no canal deixe também o seu like não esqueça de compartilhar com mais pessoas esta palavra nos vemos nos próximos vídeos amém tornasse cristão é algo mais que unir-se a uma igreja cristã é muito mais do que simplesmente frequentar a igreja e receber o batismo em água ensina-nos a bíblia que tornasse cristão significa somente receber a vida eterna muitas pessoas tem um conceito errado a respeito do significado da vida eterna imaginam que vida eterna significa que vão viver por toda a eternidade no céu na verdade a alma não morre pelo que até o pecador viverá por toda a eternidade no inferno portanto veja bem aceitar a Jesus Cristo não significa apenas viver na eternidade a palavra grega para a vida eterna é zoeionion que significa o tipo de vida de Deus você e eu temos a vida humana que foi amaldiçoada que foi amaldiçoada por Deus com a pena de morte mas quando fomos a Cristo nossos pecados foram perdoados fomos purificados e o Espírito Santo veio morar em nós trazendo as nossas almas a vida de Deus Jesus Cristo é a vida de Deus quando ele vem a sua alma você passa a ter a vida eterna a vida de Deus muitos pensam que os verdadeiros cristãos não são diferentes dos pecadores mas há uma tremenda diferença os crentes são tão diferentes dos incrédulos como o céu é diferente da terra porque os verdadeiros cristãos tem a vida de Deus em seu coração se você tiver a vida de Deus em você irá para o céu e viverá ao lado de Deus pois a vida de Deus estará vivendo em você a partir de agora mesmo a partir do momento em que você aceitar a seu filho como seu salvador disse Jesus Cristo que se alguém tem a vida de Deus em si cinco sinais se seguirão em sua vida antes de subir aos céus deixando a terra o Senhor fez uma tremenda promessa aos seus seguidores e esses sinais hão de seguir os que creem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e quando beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão depois de o Senhor lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus então os discípulos partiram e pregaram por toda a parte cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam disse também Jesus que os céus e a terra haviam de passar mas suas palavras permaneceriam a palavra de Cristo deve permanecer e ele a confirma com sinais que a acompanham leiam na Bíblia que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente seu ministério nunca mudou ele está conosco hoje e devemos ver estes cinco sinais acompanhando nosso ministério somente a incredulidade dos cristãos os impedem de fazer estes sinais mas se cremos todos estes sinais nos acompanharão o primeiro sinal é que expulsaremos os demônios pelo nome de Jesus em nossos dias as pessoas nos perguntam onde estão os demônios diz-nos a Bíblia que no começo de nossa história o diabo se aproximou se de Adão e Eva e os enganou enquanto Jesus esteve neste mundo foi tentado por Satanás depois de jejuar durante quarenta dias e quarenta noites quando ele se dirigiu a sinagoga para pregar e por onde quer que ele fosse Satanás o desafiava e por onde quer que Cristo fosse ele expulsava demônios em certa ocasião ele disse a Pedro para trás de mim Satanás mais tarde o diabo haveria de entrar no coração de Judas Iscariotes e nele plantar a ideia de trair a Cristo as pessoas de mentalidade mundana não entendem as coisas espirituais mas quando somos iluminados pela vida de Jesus ficamos sabendo que existe um inimigo chamado diabo nesses últimos dias a obra do diabo está aumentando mas Cristo nos concedeu esta promessa segundo a qual podemos expulsar demônios em seu nome diz a Bíblia que Cristo é a verdade e que sua palavra é a verdade os ímpios dizem que o diabo não existe mas Cristo nos diz que existe um diabo e seus demônios para serem expulsos as pessoas ímpias dizem que existe apenas a natureza humana mas Jesus nos diz que o diabo causa a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida nós crentes devemos desafiar os poderes de Satanás eu estava pregando em minha igreja certo dia e estava no auditório a esposa de um famoso médico ela estava paralisada de um lado e arrastava uma perna ao caminhar depois de ouvir o evangelho ela passou a frequentar a igreja com regularidade em certa manhã ouvi o som de uma gargalhada estranha que vinha da igreja senti um calafrio percorrer minha espinha quando me dirigia ao local vi aquela mulher rindo e zombando tão logo me dirigia a ela e coloquei minha mão em sua cabeça ela se pôs a amaldiçoar-me fiquei chocado porque essa senhora era de educação refinada formada em farmacologia educada numa universidade de Tóquio eu não podia crer que ela estava proferindo aquelas palavras tão vis quando comecei a orar por ela uma voz estranha começou a sair de sua boca a voz me dizia que eles não iam sair dela então eu perguntei quem é você os demônios começaram a falar temos vivido nela há mais de 10 anos muitas pessoas têm tentado expulsar-nos mas não sairemos e você não vai conseguir expulsar-nos foi quando constatei que aquela mulher estava possuída de demônios pelo que no nome de Jesus insisti em expulsar esses demônios mas eles continuaram a desafiar-me e lutamos por mais de 8 horas em nome de Jesus Cristo ordenei aos demônios que saíssem mas eles continuaram a protestar dizendo que de modo algum sairiam eu não havia tomado o desejum pela manhã nem havia almoçado de modo que às 17 horas eu estava tão cansado que quase não conseguia falar mas prossegui clamando diabo vai embora em nome de Jesus Cristo a mulher também estava cansada mas o diabo continuava dizendo não eu não vou sair de minha parte eu só não estava cansado mas com muito medo porque o marido dela era um famoso médico que trabalhava no hospital da Cruz Vermelha em Seul não era cristão e se me visse naquela situação ele me processaria judicialmente em meu desespero pus-me aclamar pelo nome de Jesus Cristo com maior fervor o poder do Espírito Santo desceu sobre mim e logo eu me vi cheio do Espírito e me senti tão leve como se eu estivesse esticado bem na ponta dos dedos do pé e novamente com uma tremenda unção ordenei ao diabo que saísse de súbito a mulher teve como uma convulsão e pôs-se a gritar a seguir desmaiou e ficou como morta as pessoas ao meu redor começaram a dizer que ela estava morta mas quando eu a tomei pela mão e a levantei em nome de Jesus Cristo ela se pôs de pé completamente curada de sua paralisia ela começou a pular e a louvar a Deus e estando ocupada em demonstrar seu regozijo o marido chegou ao ver a esposa curada o homem se ajoelhou ali mesmo e entregou seu coração ao Senhor Jesus eu estive também dirigindo outra vez uma série de reuniões evangelísticas na Inglaterra as reuniões eram feitas num teatro as pessoas estavam endurecidas eu lhes pedia que gritassem aleluia mas ninguém me atendia só faziam sentar-se e ficar olhando para mim com cara de quem não estava gostando do meu sermão de minha parte continuei a pregar a palavra de Deus no final do culto quando pedi as pessoas doentes que viessem à frente para a oração só uma garota veio era magérrima e sentia dores terríveis no estômago tão logo ela chegou na frente começou a chorar disse ela pastor não posso comer nada tenho terríveis úlceras estomacais e já visitei inúmeros médicos e não fiquei curada o senhor pode orar por mim quando coloquei minhas mãos sobre ela a menina pôs-se a gritar ordenei-lhe em nome de Jesus Cristo fique curada mas nesse instante repentinamente ela se pôs a xingar-me você aí coreano de uma figa volte para casa eu não vou sair perguntei-lhe então quem é você respondeu-me a voz eu sou o diabo e eu vou destruir esta menina antes de sair eu vou matá-la as pessoas por todo o teatro ouviram essas palavras a congregação sentiu-se eletrizada todos se levantaram ordenei então ao diabo diabo em nome do senhor Jesus sai dessa mocinha ela começou a gritar horrendamente e depois caiu prostrada erguia pela mão em nome de Jesus e ela com o rosto radiante disse louvado seja Deus ele foi embora ela ficou completamente curada as pessoas apressadamente vieram à frente para receber orações a partir da noite seguinte a multidão encheu o teatro o poder de Deus se manifestou às pessoas que o buscavam demônios escondidos estão operando em nossa sociedade estamos todos preocupadíssimos com poluição atmosférica e da água mas o nosso mundo está cheio de poluição espiritual nosso mundo está cheio de imundícia nossas ruas estão cobertas de material pornográfico você acha que isso é trabalho de Deus você acha que esse é o trabalho das pessoas decentes não é claro que não é o trabalho do diabo precisamos eliminar a poluição espiritual de nossas vidas nossos filhos estão sendo desorientados pelo diabo precisamos amarrar o diabo e expulsá-lo em nome do Senhor Jesus você tem a vida eterna dentro de você a vida eterna é o tipo de vida que vem de Deus a forma mais elevada de vida o tipo mais baixo de vida é a do reino mineral a seguir vem o reino vegetal depois o reino animal em seguida o reino da humanidade depois a ordem angelical e finalmente Deus a fonte de toda a vida satanás é um ser angelical e consequentemente satanás é mais poderoso que os seres humanos é por isso que satanás controla a humanidade entretanto quando aceitamos a Jesus Cristo a vida de Deus entra em nós e nós nos tornamos superiores aos seres angelicais é por isso que podemos expulsar demônios temos a vida de Deus em nós o que torna nossa vida mais poderosa do que a vida de satanás a lei da natureza diz que quando o maior chuta o menor este deve fugir imediatamente se você é cristão mora em você a forma de vida superior a nova vida em você é superior a vida de satanás portanto quando você ordena satanás que saia em nome de Jesus Cristo ele ele não tem outra alternativa se não obedecer e sair você não é mais um ser fraco você não é mais um desamparado pois recebeu o maior poder o de Deus a vida eterna habita em ti e você pode expulsar demônios em nome de Jesus ordene ao poder do diabo que se retire de sua casa ore pelos seus filhos para que o poder de satanás não os controle ore para que o poder da influência de satanás abandone a sociedade da qual você faz parte você tem o poder Cristo nos deu uma tremenda promessa em Lucas 10 19 eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum nesta promessa Cristo nos dá duas palavras maravilhosas no grego Cristo está dizendo douvos e que souzia que significa autoridade a saber autoridade sobre os poderes de satanás autoridade é algo mais forte do que poder minha avó faleceu com 83 anos de idade a velhinha não tinha muito poder era muito fraquinha sem forças mas quanto autoridade tinha sendo jovem eu tinha muito mais força do que minha avó mas ela detinha a autoridade quando ela dizia filho vem cá eu ia se ela dissesse vai a tal lugar eu ia a autoridade é superior ao poder disse Cristo douvos é que souzia a autoridade pelo que você consegue prevalecer sobre o dunamis o poder de satanás utilize a autoridade que Deus lhe concedeu agora mesmo quer você se sinta forte quer se sinta fraco quer você sinta unção quer não quer você se sinta maravilhoso quer não você detém a autoridade para ordenar a satanás que saia satanás tem algum poder mas a autoridade divina que você recebeu é superior às forças satânicas um policial está de pé numa encruzilhada ao aproximar-se um caminhão enorme potentíssimo muito mais forte do que ele o policial pode fazer parar o veículo com um simples aceno de mão basta o policial fazer outro aceno de mão e o caminhão vai embora o caminhão tem potência mas o policial tem autoridade diz a bíblia que Deus deu autoridade de modo que ainda que satanás tem poder e se aproxime de você se você conhece a palavra de Deus você pode dizer sai vai embora daqui satanás está destinado pela lei de Deus a obedecê-lo porque você tem autoridade diz a palavra de Deus que você é o vencedor agora a vida que está em você é mais poderosa que a do diabo por isso não diga que você é mais fraco jamais diga que você não consegue expulsar demônios mas diga que tem tanto poder como autoridade visto que a bíblia assim diz em meu nome expulsareis demônios certa vez eu estava no sul da Coreia e fui encontrar-me com um pastor eu o vi implorando e clamando em seu escritório quando abri a porta vi uma mulher possuída de demônio sentada no assoalho enquanto o pastor implorava dizendo por favor saia o diabo estava rindo dele disse eu ao pastor se você apenas fizer cócegas no diabo ele não vai sair devemos tratar o diabo como diabo você tem autoridade por isso eu ordenei ao diabo eu venho a você em nome de Jesus Cristo replicou-me o diabo eu sei que você não tem poder nenhum ao que eu lhe retruquei sim eu sei que nenhum poder tenho mas eu tenho autoridade no nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno saia imediatamente o diabo saiu e a mulher se sentiu aliviada você tem a vitória não tenha medo de satanás nós podemos expulsar o diabo este é o primeiro sinal dos que se seguiriam como promessa feita a você em segundo lugar disse Jesus que em seu nome os crentes falariam em novas línguas diz a bíblia que quando os primitivos cristãos receberam batismo no espírito santo eles falaram em línguas quando o pecador se converte o espírito santo vem habitar nele mas quando essa pessoa recebe o batismo no espírito santo o espírito toma conta dele e flui através dele o espírito santo assume o controle de sua língua e ele começa a falar numa língua nova muito bonita eu próprio oro muito em línguas mas a bíblia nos ensina mais do que o uso de línguas desconhecidas visto que quando nós nos tornamos cristãos recebemos uma nova língua isto é uma nova linguagem quando estávamos no mundo falávamos a linguagem mundana mas quando nós nos tornamos cristãos passamos a falar de novas coisas começamos a falar a nova língua da bíblia trata se de uma língua celestial vitoriosa tiago nos diz em sua carta inserida na bíblia que a língua é um órgão pequeno mas capaz de controlar todo o corpo diz ele que podemos controlar um cavalo com um freio enfiado em sua boca em que o piloto dirige um enorme navio numa tempestade mediante um leme até mesmo uma pequena fagulha pode incendiar uma cidade inteira a língua também embora seja pequenina é tão poderosa que consegue controlar todo o corpo dizem os neurocirurgiões que o centro da fala de nosso cérebro controla o cérebro todo assim que é o que você fala controla seu corpo todo se você fala negativamente tais coisas negativas controla o seu corpo inteiro se você falar doenças o tempo todo as doenças controlarão seu corpo se você falar de pobreza a pobreza vai controlar todo seu corpo aquilo que você fala é o que finalmente vai dar forma a sua vida e determinar seu destino pelo que você vai ter que vigiar sua língua você não deve jamais entregar sua língua a satanás negativamente não fale de doenças de pobrezas ou de fracassos nem daquelas coisas negativas que passam a controlar seu corpo e portanto seu futuro o famoso fundador da missão do Congo tinha câncer no fígado e o médico lhe disse que ele não poderia viver por muito tempo por isso ele saiu do Congo e voltou para Inglaterra um dia estando deitado num divã tomando sol e lendo a bíblia seus olhos caíram em 1 Pedro 2 24 e ele leu ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça pelas suas feridas for chissarados uma nova revelação veio ao seu coração o médico disse que eu sou um morimbundo a bíblia diz que pelas suas feridas eu fui curado devo acreditar no médico ou devo acreditar na palavra de Deus é claro que eu devo acreditar na palavra de Deus a partir deste momento ele determinou a falar da forma como a bíblia fala e pela fé ele declarou o seguinte pelas suas feridas eu fui sarado a palavra de Deus começou a controlar seu corpo e esse missionário ficou completamente curado do câncer no fígado uma moça estava morrendo de tuberculose o médico do sanatário chamou a mãe dela e pediu lhe que levasse a filha para casa para ela morrer ao lado da família por isso seus pais foram ao hospital e levaram a filha embora ela estava prestes a morrer conduziram na para o apartamento onde moravam certo dia sua mãe estava passando roupa e a filha leu na bíblia a passagem que diz pelas suas feridas fortes sarados ela gritou mãe vem cá olhe esta passagem diz que pelas feridas de cristo eu fui sarada se eu fui sarada porque devo ficar deitada aqui traga minhas roupas e meus sapatos sua mãe replicou oh não você não deve levantar-se porque o médico nos advertiu muito bem que você deve ficar deitada replicou a jovem mãe será que deus disse uma mentira você sempre me ensinou a crer na palavra de deus e a palavra diz que pelas feridas de cristo eu fui sarada não devo crer nessa palavra a mãe trouxe as roupas pedidas e a filha as vestiu a moça levantou se e embora gaguejasse um pouco declarou eu fui curada pelas feridas de cristo sua língua começou a controlar lhe o corpo todo ela se dirigiu à cozinha cozinhou alguns alimentos e pôs-se a comer depois foi à sala para louvar a deus a medida que confessava que estava curada pelas feridas de cristo foi ficando cada vez mais forte de modo que dentro de uma semana sentia -se muito bem ela foi ao hospital e depois de passar por um exame médico completo foi declarada curada a palavra de deus deve permanecer para sempre o que você falar vai obter a bíblia nos manda falar a montanha e ordenar lhe que seja lançado ao mar e isso acontecerá a bíblia contém 32 mil e 500 promessas pronuncia as promessas de deus e você vai obter o que a palavra de deus promete a você muitas pessoas estão pronunciando as palavras erradas estão continuamente falando de modo negativo falam de seus fracassos falam de suas fraquezas falam de sua infelicidade depois se queixam e ficam imaginando as razões porque são um fracasso e porque não há paz em suas casas ficam imaginando porque há tantas fraquezas em seu corpo a razão é que controlam seu corpo com a conversa errada fale uma língua nova fale a língua da bíblia fale de redenção de vida eterna fale que você foi sarado pelas feridas do senhor jesus cristo diga que deus é sua força e você verá boas coisas acontecerem a você sim aprende aprenda a falar uma nova língua aos 18 anos de idade eu estava morrendo de tuberculose eu era um fracasso em casa e não tinha dinheiro e ia muito mal dos meus estudos não havia esperança para mim neste mundo foi quando eu me tornei cristão e resolvi que falaria a linguagem da bíblia falei de cura confessei o sucesso e pronunciei palavras de abundância não permiti que minha língua falasse coisas negativas neste momento estou pastoreando uma congregação de 600 mil membros e Deus nos deu capacidade de construir uma igreja que custa cerca de 5 milhões de dólares também estamos enviando missionários pelo mundo todo quando mudei minha maneira de falar minhas circunstâncias mudaram também um dia li um jornal médico coreano um artigo muito interessante escrito pelo diretor geral da associação médica disse ele que muitos coreanos estavam morrendo do que ele denominava morte habitual disse que muitas pessoas acham que vão morrer com cinquenta e poucos anos porque seus pais haviam morrido nessa idade por isso ao entrar nos cinquenta e poucos anos já começaram a ter tonturas e pensam que vão morrer logo e muitas pessoas morreram nessa faixa de idade ainda que não haja causa médica para morte disse o médico que a pessoa não deve antecipar a mesma experiência de seu pai porque esse raciocínio tem produzido muitas mortes prematura eis aí até um médico incrédulo confessa que a língua controla nosso futuro você pode ser vitorioso você pode ser curado sim você pode viver uma vida feliz comece agora mesmo a falar a palavra de deus e mantenha o tipo correto de conversa põe as palavras certas em sua boca fale uma nova língua em terceiro lugar a bíblia diz que os crentes pegarão em serpentes isso não significa que devemos andar por aí pegando em cobras só um louco faria isso serpente aqui significa satanás a serpente chamada satanás chegou a adão e eva no jardim do éden e seduziu-os fazendo-os voltar-se contra Deus nós seres humanos somos feitos de corpo alma e espírito mediante nossos cinco sentidos pertencentes ao nosso corpo físico nós nos comunicamos com o mundo portanto nosso corpo é mundano nossa alma é nosso verdadeiro eu nossa verdadeira personalidade mediante conhecimento e as emoções nossa alma pode tomar decisões e exercer sua vontade portanto nossa alma é apenas autoconsciente somente mediante nosso espírito podemos comunicar-se com Deus através do nosso espírito conhecemos Deus e o adoramos essa serpente satanás vem a nós nos tenta e nos induz a viver uma vida mundana isto é centralizada no mundo quando vivemos esse tipo de vida satanás exerce domínio sobre nós mas quando vivemos uma vida centralizada em Deus temos domínio sobre satanás temos o poder de apanhar e amarrar a serpente podemos expulsar demônios quando você decide viver uma vida centralizada em Cristo você se torna uma pessoa dirigida pelo espírito santo afirma a bíblia que os filhos de Deus vão pegar satanás é fácil detectar a obra maligna toda e qualquer palavra que sai do ego carnal vem de satanás mas toda e qualquer palavra que induz você a viver uma vida centralizada em Cristo é proveniente do espírito santo agora você pode pegar em serpentes você consegue discernir a obra do maligno e expulsá-lo em quarto lugar a bíblia diz que se os crentes beberem alguma coisa venenosa mortífera não lhes fará mal algum certo dia eu fui a uma cidadezinha para um culto veio a mim uma garotinha de sete anos de idade a boca da menina estava toda queimada era uma orfa que havia perdido seus pais quando fugiam da Coreia do norte como refugiados a menina estava trabalhando na casa de uma senhora muito rica e muito perversa à noite a menina não podia sequer ir à cozinha para beber um copo de água em certa noite a menina sentiu uma sede muito grande ela rastejou até a cozinha e pôs-se a tatear no escuro a procura de água sem perceber que aquela vasilha continha veneno contra ratos ela bebeu um gole embora a pobrezinha tenha começado a vomitar sangue a patroa não a levou a um pronto socorro médico deixou a de lado para que morresse mas essa menina era cristã e começou a clamar por Jesus Cristo pois o Senhor a tocou depois de contar me sua história a menina abriu a boca viu que embora seus lábios estivessem queimados nenhum dano havia sido feito em sua garganta seu esôfago estava perfeito a palavra de Cristo havia sido posto à prova a menina havia bebido do veneno violento e não tinha sido prejudicada hoje bebemos veneno de todo tipo o ar é poluído a água é poluída pior do que isso sofremos de poluição espiritual quando ouvimos rádio ou vemos tv esse veneno penetra em nossa mente mais pessoas sentem-se deprimidas hoje do que em toda a história humana durante a segunda guerra mundial apenas 300 mil americanos morreram na frente de combate mas muito mais de um milhão de pessoas morreram na nação americana por causa do veneno trazido pelos ataques do coração e preocupações mais pessoas morreram hoje no mundo inteiro por causa do medo e das preocupações do que por outras coisas diz a bíblia que no nome de jesus cristo nós podemos livrar-nos deste poder venenoso quando você se ajoelha e ora em nome de jesus cristo o espírito de medo o abandona você se livra desse veneno espiritual e passa a ter paz e alegria pelo nome de jesus às vezes quando chego em casa depois de um dia duro no escritório da igreja sinto-me muito estranho minha esposa parece irritada meus filhos parecem agitados demais e eu fico aborrecido parece-me que estou disposto a ter uma briga com minha mulher e que meu lar todo está envenenado quando eu era um cristão inexperiente minha esposa e eu costumávamos ter discussões monumentais que duravam dias agora eu sei que existe um meio melhor eu entendo que o envenenamento provém da sociedade pelo que eu ajoelho imediatamente e expulso o mau espírito que veio para destruir meu lar reivindico a vitória em nome de jesus cristo e logo sinto seu imenso poder de cura fluindo por toda casa então quando olho para minha mulher ela está sorrindo e eu começo a sorrir também apertamos as mãos e nosso lar se torna cheio de paz de tempos em tempos você precisa de cura em seu lar e deus prometeu que você não sofrerá os efeitos do envenenamento basta que você invoque o nome de jesus cristo e reivindique a vitória para que seu lar seja curado finalmente finalmente a bíblia diz que os crentes imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados quando eu era menino de vez em quando tinha umas brigas com os meus amigos nós nos esmurrávamos à vontade e de vez em quando eu voltava para casa chorando minha mãe me dava uma boa surra mas a seguir eu recebia o toque curativo do amor de minha mãe como é bom quando estamos desanimados e um bom amigo chega e toma nossa mão e nos dá umas palmadinhas nas costas Jesus vem a nós e quando ele nos toca não há outra alternativa senão receber a cura Jesus não tem um corpo físico mas ele quer usar seus braços sua boca e suas mãos quando você impõe suas mãos sobre os enfermos em nome de Jesus o poder do espírito santo flui através de suas mãos e a cura se estabelece diz a bíblia que quando você coloca suas mãos nos enfermos eles serão curados é a palavra de Deus que o diz depois de um ano após nosso casamento descobri que minha esposa estava terrivelmente doente com tuberculose ela já estava grávida o médico pediu me para praticar um aborto mas isto era contra minhas convicções todos os dias eu impunha minhas mãos no corpo de minha mulher e sentia o poder do espírito santo fluindo através de todo seu corpo enquanto eu reivindicava vitória após alguns meses ela ficou completamente curada mas depois que nosso primeiro filho nasceu ele começou a ter terríveis acessos de tosses e o médico não conseguia curá-lo todas as noites ele tossia quase ao ponto de asfixiar-se e o médico estava bastante preocupado então em nome de Jesus Cristo coloquei minhas mãos sobre ele e senti o poder de cura cobrir meu filho vez após vez quando eu impunha as mãos sobre meu filho eu senti a vida de Cristo e logo para espanto dos médicos o menino ficou completamente bom a vida de Deus habita em você o Espírito Santo mora em você e quando você invoca o nome de Jesus Cristo em amor e fé e toma a mão dele seu poder flui mediante suas mãos e os enfermos são curados que o poder de Deus inunde sua vida a semelhança de um rio caudaloso é o outro privilégio da pessoa ser crente a bíblia diz que esses cinco sinais o acompanharão se você crer levante-se e tome posse da vitória use esses sinais para o benefício de seus vizinhos para trazer libertação aos oprimidos para a glória de Deus dê nova esperança e uma nova língua aos que estão desencorajados tenha discernimento na presença do diabo e expulso estes são privilégios seus como cristão em nome de Jesus Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra do pastor David Poyong Cho se você não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias palavras de Deus para abençoar você sua vida sua nas suas redes sociais essa palavra em nome de Jesus nos vemos nos próximos vídeos amém olá meus irmãos e irmãs sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar vamos a mais uma palavra do senhor estamos vivendo uma era maligna satanás auxiliado por anjos caídos e demônios está determinado a roubar e destruir se não nos apoiarmos no poder da oração não seremos capazes de abater o poder de satanás o diabo nunca se preocupou muito com os rituais da igreja mas tem medo mortal da oração genuína quando uma pessoa começa a orar de verdade começa a descobrir novas e diversas formas de oposição da parte de satanás há um homem em minha igreja que antes era alcoólatra não obstante a sua prosperidade nos negócios a bebida o levou a maltratar a esposa e os filhos certa noite ele chegou em casa acompanhado de seus companheiros de bebida e todos puseram-se a beber e alegrar-se ali embora a mulher o amasse muito os filhos e já tivesse suportado muitas coisas por parte do marido não podia tolerar o fato de ele desonrar seu lar de tal forma chamou-o a parte e disse-lhe querido eu o amo mas não aguento mais suas bebedeiras e agora você ainda traz esses bêbados para casa não vou tolerar isso vou arrumar minhas coisas e ir embora amanhã quando você acordar eu já não estarei mais aqui apavorado com o choque de perder a família ele ficou subitamente sóbrio como sua esposa era uma crente muito dedicada ele se ajoelhou ali diante dela e começou a orar senhor liberta me desse terrível demônio do álcool pensando que o marido além de embriagado estivesse zombando de sua religião a mulher ficou mais indignada ele já tentara diversas vezes libertar-se daquele vício mas sem o conseguir agora que a esposa ameaçava abandoná-lo estava ainda mais desesperado estava chorando quando ouviu uma voz interior que lhe vinha no coração pela manhã você estará liberto tenho certeza de que amanhã estarei liberto disse para sua esposa mas ela não pôde disfarçar uma expressão de incredulidade já ouvira muita dessas promessas antes então de manhã ela teve uma grande surpresa ao ver o marido jogando no lixo suas garrafas de bebidas caríssimas e seus cigarros será que está ocorrendo um milagre de libertação pensou consigo mesma depois o homem entrou no seu carro foi para seu trabalho e disse a todos os empregados de sua fábrica que Deus o libertara e que ele nunca mais iria beber nem fumar os colegas da fábrica não tinham coragem de rir na cara dele mas acharam que isso era mais uma de suas resoluções ele havia feito mesmo várias vezes anteriormente contudo depois de algum tempo todos ficaram convencidos de que alguma coisa tinha acontecido pois sua vida se modificara totalmente hoje toda família está servindo a Jesus e ele é diácono de nossa igreja havia uma outra família que satanás estava decidido a destruir contudo através de muita oração e persistência a esposa conseguiu obter uma vitória completa e total satanás é mentiroso e o pai da mentira ele tem prazer em roubar e destruir mas cristo nos concede autoridade sobre a obra dele quando aprendemos a orar para sabermos como a oração pode desbaratar o poder de satanás quando ele estiver operando em nossos amigos e entes queridos precisamos entender o que a bíblia ensina sobre ele sendo o dirigente do louvor celestial satanás tinha o acesso a deus isaías diz o seguinte a seu respeito como caíste do céu ó estrela da manhã filho da alva como foste lançado por terra tu que debilitava as nações tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo isaías 14 12 ao 15 e e e e e que el tem outras informações estavas no éden jardim de deus de todas as pedras preciosas te cobrias o sárdio o topázio o diamante o berilo o onyx o jaspe a safira o carbunculo e a esmeralda de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci permanecias no monte santo de deus no brilho das pedras andavas perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de deus e te farei perecer ó querubim da guarda em meio ao brilho das pedras elevou-se o teu coração por causa da tua formosura corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás Ezequiel 28 13 17 e 19 por esse texto vemos que satanás ocupava uma posição de grande proeminência no glorioso reino celestial de deus mas por que ele deseja nos roubar e destruir deus criou o homem a sua própria imagem e lhe deu domínio satanás teve inveja da posição que o homem ocupava e desde o início tentou destruir essa criatura especial de deus assim que adão e eva morreram espiritualmente por causa de seu pecado deus fez a seguinte promessa porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Gênesis 3 15 assim satanás sabe que sua derrota final e suprema virá por meio da humanidade examinando a história humana vemos que ele tem tentado impedir que essa promessa se realize primeiro ele tentou corromper a raça humana como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas vendo os filhos de deus que as filhas dos homens eram formosas tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram então disse o senhor o meu espírito não agirá para sempre no homem pois este é carnal e os seus dias serão cento e vinte anos ora naquele tempo havia gigantes na terra e também depois quando os filhos de deus possuíram as filhas dos homens os quais lhes deram filhos estes foram valentes varões de renome na antiguidade viu o senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo designo do seu coração então se arrependeu o senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração porém noé achou graça diante do senhor gênesis capítulo 6 o objetivo de satanás era corromper a raça humana para que o descendente da mulher jesus cristo não fosse puro desse modo ele não poderia trazer destruição ao seu reino entretanto deus ainda contava com um homem que não havia sido corrompido somente uma família achou graça aos olhos de deus assim noé foi o meio pelo qual toda a raça humana se salvou de uma destruição total e completa mas satanás continuou com sua oposição tentando destruir o povo de israel depois fez tentativas para destruir o cristo menino por fim fez com que o filho de deus fosse pendurado numa cruz mas a cruz não significou o fim de jesus pois foi exatamente pela morte de nosso senhor na cruz que ele derrotou a satanás e é pela morte e ressurreição de jesus cristo que nós também temos autoridade sobre satanás e suas obras desse modo somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou como exercer essa autoridade em oração como eu disse antes satanás faz mais oposição as orações do povo de deus do que a qualquer outra coisa isso é mostrado claramente no livro de daniel daniel ainda era jovem quando foi levado cativo para babilônia no ano 605 antes de cristo mas deus fez com que esse cativeiro se tornasse o meio pelo qual daniel chegou a uma posição chave no maior império daqueles dias assim como josé que prosperou no egito embora passando por reveses temporários assim também daniel foi usado por deus pelo fato de possuir o dom de interpretação de sonhos esse dom foi usado depois para revelar uma visão tão precisa de acontecimentos futuros que houve quem duvidasse da autenticidade de seu livro no primeiro ano do governo de Dário futuro governante universal do oriente médio daniel recebeu uma interpretação especial do texto de jeremias 25 13 ao perceber as implicações dessa nova interpretação para jerusalém começou sua conhecida oração intercessora em favor de seu povo principiou por confessar seus pecados embora sua inabalável fidelidade a deus fosse reconhecida por todos os judeus que se encontravam no cativeiro depois passou a pedir perdão para o seu povo como vemos no capítulo 9 em seguida ele se põe a pedir o favor de deus para seu povo ó senhor segundo todas as tuas justiças aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de jerusalém do teu santo monte por quanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram jerusalém e o teu povo ó próprio para todos os que estão em redor de nós agora pois ó deus nosso ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do senhor daniel 9 16 17 e continuando em oração sua súplica se tornou mais intensa e ardorosa ó senhor ouve ó senhor perdoa ó senhor atende-nos e age não te retardes por amor de ti mesmo ó deus meu porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome e como daniel permanecesse em oração deus mandou o anjo gabriel para ir falar-lhe então o anjo lhe revela o modo como satanás se opõe as orações do povo de deus então me disse não temas daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar te perante o teu deus foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim mas o príncipe do reino da pérsia me resistiu por 21 dias porém miguel um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da pérsia daniel capítulo 10 12 13 mais adiante no mesmo capítulo gabriel revela a daniel a batalha que terá que enfrentar assim que sair dali e ele disse sabes porque eu vim a ti eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu eis que virá o príncipe da grécia mas mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles a não ser miguel vosso príncipe no comentário do antigo testamento de quiel e de liche um dos mais respeitosos comentários bíblicos os autores afirmam que o príncipe da pérsia era a força maligna que estava orientando os desenvolvimentos do império mundial que viria a seguir gabriel fora mandado por deus até daniel mas os príncipes de satanás os anjos caídos guerreavam contra o mensageiro de deus já que satanás não queria que a oração de daniel fosse atendida o arcanjo miguel foi então chamado a acudir gabriel nessa batalha daniel jejuou e orou durante 21 dias foi esse o tempo necessário para as forças espirituais de deus derrotarem os anjos caídos em em zacarias 3 encontramos um verso em que o senhor diz o seguinte a satanás o senhor te repreenda ó satanás sim o senhor que escolheu a jerusalém te repreenda não é este um tição tirado do fogo paulo também compreendeu bem a batalha espiritual que temos de enfrentar pois disse porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes efésios 6 12 para vermos isso tudo sob uma perspectiva mais clara temos que compreender bem a realidade espiritual isto é a realidade do que domino a quarta dimensão satanás foi derrubado da posição que ocupava nos lugares celestiais uma posição aliás bastante elevada nós fomos criados como seres um pouco mais elevado que os anjos já que podemos entender as realidades espirituais satanás já sabe desde os tempos do jardim do éden que seu reino será destruído por meio da humanidade deus lhe deu o título de príncipe da potestade do ar como ele pode exercer autoridade sobre a atmosfera da terra ele tem conseguido exercer influência sobre as nações contudo deus tinha dado autoridade ao homem mas este a perdeu por ocasião da queda devido ao pecado de adão entretanto nunca houve uma época em que não houvesse uma testemunha de deus no mundo seu povo sempre pôde exercer autoridade através da oração e intercessão depois cristo veio ao mundo e permitiu que os homens o julgassem e crucificassem contudo pela sua vida sem pecado sua morte propiciatória na cruz e sua gloriosa ressurreição ele ficou com as chaves da morte e do túmulo e recebeu toda a autoridade Mateus 28 18 e hoje temos diante de nós a ordem de ir ao mundo todo e fazer discípulos de todas as nações para o reino de deus e essa ordem é fundamentada pelo fato de que cristo conquistou toda a autoridade no céu e na terra quando aprendemos a orar no espírito santo e entendemos que recebemos autoridade espiritual podemos imobilizar as forças de satanás que atuam numa pessoa em comunidades e até em nações entretanto satanás que é um mentiroso e pai da mentira tenta convencernos de que ele está no controle de tudo mas quando aprendemos a jejuar e orar e exercitar nossa legítima autoridade espiritual satanás e suas hostes são obrigados a se renderem a vontade de deus como é essencial que conheçamos e compreendamos a importância da oração mas se não aprendermos a orar não haverá meios de vermos a vontade de deus realizada em nossa vida e ministério contudo como já afirmei anteriormente primeiro precisamos ter o desejo de orar nosso problema é que pensamos muito sobre a oração lemos muita coisa a respeito dela e até recebemos instruções acerca da oração mas não oramos chegou a hora de compreendermos que a oração é a fonte do poder chegou a hora de permitirmos que o espírito santo opere em nós um novo quebrantamento e submissão a deus chegou a hora de aprendermos a exercitar nossa autoridade espiritual procurando impedir a oposição de demônios chegou a hora de orarmos glória a deus deus abençoe a sua vida você que ouviu essa palavra talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas amém e não esqueça de compartilhar e não esqueça